Mais um navio polar vai levar equipamentos para a Estação Comandante Ferraz na Antártica. O primeiro saiu na segunda-feira e o segundo está previsto para sair nesse sábado. O trabalho é para dar continuidade às pesquisas na base do Brasil Estação Comandante Ferraz na Antártica, que foi parcialmente destruída em 2012. Os dois navios vão dar apoio a mais de 20 projetos de pesquisa de universidades e institutos brasileiros que atualmente são feitos na região em diversas áreas como oceanografia, meteorologia e biologia. Os pesquisadores fazem, por exemplo, coletas de amostras de água e solo e estudo de espécies e micro-organismos do local. Cada navio vai levar aproximadamente 100 militares e 40 pesquisadores que vão usar a estrutura dos laboratórios de ponta instalados nessas embarcações. Em entrevista por internet direto da base brasileira no continente gelado, o comandante Mutz, chefe da Estação Comandante Ferraz, explicou o papel desses navios. Essas embarcações fazem o apoio da Estação Comandante Ferraz aqui na Antártica. Elas trazem os suprimentos para o próximo grupo base e para os pesquisadores que passarão aqui mais um ano. Elas fazem pesquisa com outros pesquisadores a bordo dos navios e elas são responsáveis por apoiar outros pesquisadores que estarão fazendo pesquisa acampados em outras ilhas ou locais de interesse na Antártica. As pesquisas fazem parte das exigências para os 29 países que integram o Tratado Antártico e têm poder de consulta sobre o futuro da região. O Brasil, que tem um programa Antártico desde 1982, faz parte desse grupo. Para a Marinha, a presença na Antártica tem uma importância estratégica. Essas pesquisas, elas nos permitem conhecer, entender a Antártica, verificar o que a Antártica tem de influência no nosso continente e também nos dá o aval para nós sermos membros consultivos do Tratado Antártico. É uma experiência, assim, inimaginável, né? A viver aqui no clima... Primeiro começamos pelo clima, né? É um clima totalmente adverso do que nós vivemos em qualquer parte do Brasil. Só para ter uma ideia, nós temos ventos tipo furacão. Agora, por exemplo, nós estamos com vento lá fora de quase 100 km por hora, né? Então, isso é normal aqui. E no Brasil, a gente jamais vai ver isso com alguma frequência.